Boa tarde a todos, aqueles que estão em casa, que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo pelas ondas das rádios, da net, aqueles que estão nos assistindo aqui, vamos começar colocando e pontuando. Nós tivemos hoje pela manhã a reunião do nosso comitê do Covid e tivemos a oportunidade de debatermos alguns pontos, em especial a atual situação da pandemia do Covid-19 aqui em patrocínio. Então vamos lá. Na reunião que nós tivemos hoje, um dos temas mais colocados, mais cobrados, foi realmente a necessidade das medidas, a primazia dessas medidas que estão sendo adotadas e também a importância de termos mais reações ativas e tomarmos mais medidas nesse sentido. O secretário de saúde, assistente coordenadora também de saúde, aqui ao meu lado, vão também corroborar nessa mesma linha. Uma das coisas que ficou patente na discussão, hoje na reunião, nós já estamos aí há alguns dias buscando o aumento do número de leitos para a UTI, para a UTI em patrocínio. É bem verdade que nós já estamos com esse número de leitos hoje 100% ocupado na Santa Casa, no MedCenter e a partir de amanhã nós vamos receber os boletins também informando os leitos ocupados do pronto-socorro. A rede pública também tem leitos semi-UTI, tem leitos UTI, tem leitos de enfermaria, até do próprio hospital de campanha. Então vocês vão ver o número de atendimentos muito maior, a gravidade da situação e tudo isso demandando. Nós tivemos hoje uma proposta da Santa Casa na pessoa do superintendente Augusto, que estará aí formatando com a superintendente, com o provedor Zé Carlos Dias, aqui quero agradecer a todos eles, nessa tentativa de ajudar nesse primeiro momento. A Santa Casa se dispôs então a fazer uma desativação temporária desses leitos que hoje nós temos aí na UTI de 8, que seriam reduzidos para 10. Isso na Santa Casa hoje nós temos 18 leitos disponíveis para geral, vamos dizer assim, UTI geral. Esse número seria reduzido de 18 para 10 leitos, sendo que esses 8 leitos estariam aí sendo revertidos, 5 para UTI adulto do Covid. Nós temos hoje 13 leitos na UTI adulto do Covid e nós vamos com esses 5 passar a ter 18 leitos, ou seja, estaríamos ampliando algo em torno de 42% o número de leitos nas UTIs da Santa Casa. É bem verdade que isso demanda já de imediato o pagamento, a estruturação e a implementação desses leitos, a disponibilização. Nós já tomamos todas as medidas legais e judicionais para que as coisas possam estar enquadradas, nós já encaminhamos o ofício ao secretário Carlos Eduardo, está confirmado agora às 15 horas, Luiz Eduardo, nós vamos ter uma videoconferência também com o secretário estadual de saúde, onde nós vamos tratar também, falar dessa importância da habilitação desses novos 5 leitos aí para a Santa Casa de Patrocínio, para que nós possamos ter esse implemento, ou seja, mais 40% a mais no número de leitos de UTI. Além disso, nós estamos também pleiteando os leitos de enfermaria, ressaltando que o município fez a ampliação dos seus leitos de enfermaria e isso está nos permitindo ter uma situação de maior controle nesse momento. É importante dizer que a diretoria e, é claro, a Santa Casa colocou que precisa haver do Estado e do município uma garantia desse pagamento. E é isso que nós estaremos agora buscando, junto ao Estado, a habilitação desses leitos do SUS, porque não cabe ao município habilitar, cabe à secretarista do alto de saúde. Mas nós já estamos fazendo todos os pleitos políticos, jurídicos, enfim, de tudo quanto é maneira para que nós possamos ter isso resolvido de hoje até amanhã e dar o sinal verde para que a Santa Casa possa fazer essa ampliação. É uma medida importantíssima, na verdade, é uma medida vital para a nossa cidade. Esse aumento, além disso, os aumentos que nós tivemos da própria administração dentro do pronto-socorro e também no Hospital do Campanha, dos leitos de enfermaria, está nos dando uma sobrevida com mais tranquilidade. Quero aqui, mais uma vez, dizer, agradecer a diretoria da Santa Casa, a diretoria ao Luiz Eduardo, a equipe toda da saúde. Estamos vivendo um momento de muito estresse, na verdade, estamos no limite. Na verdade, todos nós, profissionais da saúde, da administração, que estamos diretamente envolvidos, estamos nesse momento. Mas é importante, estamos confiantes e isso mostra, estamos vindo aqui para mostrar que nós estamos achando soluções para tentar viabilizar uma condição melhor. Finalizo dizendo o seguinte, nós não vamos alterar nada e nem vamos ampliar decreto até segunda-feira, dia 1º, que é a vigência do atual decreto do Executivo. E na segunda pela manhã, nós vamos novamente nos reunir com o comitê diante desse novo cenário. Talvez já tenhamos as condições de ter implementado essas novas UTIs para salvarmos a vida dessas pessoas. E aí, sim, a gente possa estar revendo alguma coisa. Quero aqui dizer que as medidas vão ser analisadas no final de semana para que a gente possa ter também uma atenção especial com os nossos comerciantes, com os nossos pequenos empresários, com aqueles que realmente precisam trabalhar. E eu defendo aqui demais patrocínio. Como todos vocês sabem, foi uma das cidades que menos adotou o fechamento, menos adotou posturas nessa linha. Mas hoje, a minha posição tem que ser para salvar vidas. É isso que nós estamos fazendo, estamos conscientes e estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo porque estamos criando novas oportunidades de termos leitos de UTI, de clínicas, e também criando a oportunidade para que a cidade possa dar um fôlego. E, se Deus quiser, nesse 1º de março, nós vamos voltar com toda tranquilidade aqui. Obrigado a todos. Vamos às perguntas, por favor. Prefeito Fernando Cássio, de Fuso 098. O patrocínio e o Brasil como um todo está, de certa forma, estagnado em relação à distribuição de vacinas. Quando novas remessas de doses chegarão a patrocínio? Quantas e qual público será vacinado? Na verdade, eu vou pedir daqui a pouco que o secretário possa até falar sobre essa questão, Fernando. Mas dizer a vocês que as vacinas que nós recebemos ontem são apenas da segunda dose da Covid, da Coronavac. Então, nós não temos nem condições de ampliar. Essas vacinas que nós recebemos, 600 e poucas doses, na verdade, são só para confirmar a segunda vacinação de quem recebeu a primeira dose da Coronavac. Não temos informação nenhuma da secretarista do Aldo de Saúde de novas vacinas sendo encaminhadas. Temos visto aí a mídia nacional dizendo que já chegou e tal. Esperamos que possa chegar até amanhã, no máximo sábado, novas vacinas aqui. Prefeito, Terasmo Cláudio, Difusora 95. Até um questionamento chegou de um dos nossos ouvintes. Então, a sugestão. Pronto-socorro novo, muito próximo de ser entregue à comunidade. Com a entrega do novo pronto-socorro, o município pode trabalhar em conjunto com a Santa Casa para habilitar novos leitos no lugar hoje, onde funciona atualmente o pronto-socorro municipal? Olha, tudo é possível. Esse cenário é um cenário novo. Nós temos já um hospital de campanha que está montado ali, onde é o antigo Centro Viva Vida. É importante dizer a vocês que hoje não é bem espaço físico que é o grande problema. Nós temos aqui a carpa que nós estamos já solicitando, a desocupação para levar a Secretaria de Saúde para lá. É um compromisso nosso levar a Secretaria de Saúde ali. Vocês todos sabem que a carpa é do município ali, aquele prédio da antiga carpa é do município. O nosso grande sonho é levar a Secretaria de Saúde para ali, até para poder desafogar e criar aqui também, no prédio anexo, a parte de farmácia, para que tenhamos ali atendimento humanitário. Hoje nós estamos com as pessoas que precisam, às vezes, dos remédios, ficam aqui na chuva, ao relento. Todos vocês da mídia veem isso. E eu espero que, rapidamente, nós já pedimos, inclusive, uma decisão judicial, estamos aguardando isso, para que nós possamos ter a ocupação aqui na carpa e tenhamos o espaço. Então, assim, espaços físicos, hoje nós estamos precisando para fazer esse atendimento das pessoas que estão bem, mas que estão com sintomas da Covid, que precisam tomar as medicações e que precisam ir para casa. Então, nós precisamos de espaços separados para isso e esperamos que isso possa ocorrer rapidamente, já na semana que vem. Com referência ali ao novo pronto-socorro, se necessário, nós temos que entrar, já temos o primeiro, o segundo piso, o terceiro piso, já todos em condições, inclusive, estive lá ontem. É espaço que pode ser aproveitado, sim, Erasmina. Não resta dúvida nenhuma de que a gente já, até já pensamos nisso, não é, secretário? Mas o que a gente está precisando agora não é muito de espaço físico em si, não. Nós estamos precisando agora de material humano. Os nossos médicos aqui estão exaustos, já estão cansados, já estão, assim, um ano nessa luta. Então, a gente tem que ter muita habilidade agora para saber conduzir isso. Estamos aumentando os números de equipes, contratamos mais hoje, mais enfermeiros, mais médicos. E o que a gente precisa é essa retaguarda das UTIs que nós estamos montando aí em parceria com a Santa Casa. Perfeito. Eu tenho sido online, ao vivo, não sei se eu fiz também. Dias perguntas, eu tenho sim, e o padre está respondendo. Primeiro, o prefeito foi, eu tenho que saber, o seu livro, e o outro, o seu livro. Então, essa demanda de contratar terminal e funcionar. A professora está fazendo essa programação, e de linha paralela, e de linha de outra, que vira muito, e o que eu acho que já foi o que está falando? Bom, primeiro, sim, eu tive, fui positivado, e já estou plenamente curado, já estou sorologicamente saudável, o tanto é que estou aqui hoje falando com vocês. Só não estou usando a máscara, quero deixar claro, porque estou falando aqui com o microfone, mas as pessoas que estão aqui ao meu lado já estão com a máscara. Segundo, todos os, vamos dizer assim, todos os ditames que a gente pode fazer, nós entendemos a posição do governador, estamos cobrando também, é importante que as pessoas possam estar acompanhando isso, nós estamos, sim, de forma muito clara, cobrando o governo de Minas, da necessidade de fazer esse auxílio, já falamos desde segunda-feira, na verdade, hoje nós estamos sexta, mas desde segunda, nós já cobramos, já enviemos correspondências, já, o secretário de saúde, já foi falado, o Luiz já falou, o secretário nosso de saúde, já falou com o secretário, doutor Carlos Eduardo, como eu disse agora, por volta de 15 horas, nós vamos entrar ao vivo, numa conferência com eles também, nós estamos esperando casos concretos, uma sinalização positiva, isso é importante dizer, o Estado, através da doutora Júlia, já sinalizou, para que a gente possa ter, a inclusão dos cinco leitos novos, de UTI, na Santa Casa de Patrocínio, isso para nós, já é uma conquista, gente, é quase 40% a mais de leitos, né, aumentar cinco leitos na Santa Casa, que tinha 13, vai passar a ter 18, para nós, já é uma conquista, nós já estamos assim, como diz o outro, já enxergando, um caminho excelente, agora, é preciso que esse recurso, chegue a Santa Casa, porque a Santa Casa, não é só ela ir lá e abrir, ela precisa contratar mais médicos, mais profissionais, vai ter que dobrar esse número todo aí, e aí vem todo esse trabalho, que a Prefeitura está fazendo, junto, a Prefeitura é a gestora financeira do SUS, na cidade, todos os recursos do SUS, caem pela Prefeitura, então, nós temos que gerir isso, e fazer isso dar resultado. Prefeito, boa tarde, Renato Oliveira, Sátia News e Rádio Capital, 15 dias, já que o comércio, pelo menos o comércio varejista, muitas horas estão fechadas, e, só autorizou agora o funcionamento em delivery, nessa última semana, mas os prejuízos, aí estão sendo contabilizados, e gigantescos, aí pelos comerciantes, as ACIP, CDL, e também o Cinti Comércio, pediram, aí, algumas, isenções de impostos, aí do município, o que é que o município pode fazer, para ajudar, esses comerciantes, neste momento, porque, dependendo do que vier pela frente, a quebradeira pode ser geral, e, a onda de desemprego, também pode ser muito grande. Muito bem, essa, Renatinho, essa é uma questão, que nós recebemos, sim, e vamos analisar, analisar, vamos estar solistos, sim, nesse pleito, podem ter certeza, a ACIP sabe que, a administração, sempre foi parceira, e é parceiro, de todo o nosso comércio, nós vamos estudar, as medidas legais, no momento certo, isso não é, para nós, exatamente, hoje, o mais, é importantíssimo, para os nossos comerciantes, mas as medidas, vão chegar a tempo, e a contento, mas agora, nós temos, uma preocupação, realmente, que é a vida humana, que é essa questão, vamos dizer assim, da necessidade, da condição, e acima de tudo, até do material humano, para montar, essas novas equipes, de UTIs, que nós precisamos, com referência, aí, hoje pela manhã, foi colocado, a possibilidade, da gente, fazer uma adequação, a partir de segunda-feira, ao decreto, para melhorar os funcionamentos, como eu disse, nós vamos analisar, no final de semana, segunda-feira, estaremos sentando, e vamos buscar, podem ter certeza, de que, este prefeito, Deiró, jamais, tem qualquer interesse, em, em ver a nossa cidade, ter um retrocesso, nós queremos sim, termos, agora, precisamos, de um pouquinho, de calma, para acharmos, a solução, para esse momento, crucial, nas nossas vidas. Prefeito, Jânio Luiz, Rádio Módulo FM, o senhor, secretário, tem dito, com relação aos custos, hospital de campanha, demais gastos, que é caro, o município, é rico, não há dinheiro, para salvar vidas, não há arrecadação, suficiente, prefeito? Não só há, como nós já estamos, salvando vidas, e gastando, todo o dinheiro, que o município tem, isso é uma pergunta, muito válida, do Jânio, para dizer o seguinte, se o município, é rico ou não, eu não sei, o que eu posso dizer, é que, a nossa cidade, é uma cidade, abençoada, abençoada, pelas pessoas, que tem, por dirigí-la, abençoada, pelas pessoas, que tem, por dar a sua vida, para salvar a todos, aqui, agora, o município, tem orçamento, e ele, tem um orçamento, para a saúde, nós já gastamos, mais, do que tínhamos, estamos, cada dia, mais, gastando, mais e mais, desse recurso, que, na verdade, não é só a saúde, que tem na cidade, nós temos outras áreas, e estamos, de certa forma, até comprometendo, a todas, para destinarmos, recursos, para a saúde, o que é importante dizer, é que a saúde, é um ente, é um tripé, ele é governo federal, é governo estadual, e é governo municipal, o governo federal, como eu disse, nesta semana, o ano passado, fez demais, nós até assustamos, como que o governo federal, conseguiu, realmente, fazer, um esforço, fenomenal, de encaminhar, os recursos, o patrocínio, recebeu algo, em torno de 15 milhões, e-mails, para a covid, prestou conta, inclusive, desse recurso, todos, inclusive, os recursos da covid, são auditados, e vistos, diretamente, pelo Ministério Público Federal, nós, inclusive, informamos, todas, essas movimentações, disso, e, o governo de Minas, mandou pouco, mais de 140 mil reais, ou seja, 1%, 1% do que o governo federal, nos mandou, foi o que nós recebemos, do governo de Minas, o ano passado, exatamente, para a covid, mas, nós temos chance, agora, com esse novo cenário, de recebermos mais, claro, agora, nós precisamos, da ajuda, do governo estadual, e que o governo do estado, possa, realmente, entrar solidário, está demonstrando isso, quando, já fez, esse cadastramento, vai ser publicado, amanhã, esses novos, cinco leitos, de UTI, que a Santa Casa, estará colocando, já vai estar, nessa nova publicação, é importante dizer o seguinte, os cinco leitos, serão só de patrocínio, não, antes que, você pergunte, Janinha, não, é cinco leitos, do SUS, sistema único, se for preciso, é lógico, que virão, pacientes de outro lugar, para serem utilizados, mas, pelo menos, nós vamos ter, a possibilidade, aqui em patrocínio, de termos, esses leitos, para salvar, essas vidas, de termos, perfeito, já tem um pouquinho, outra coisa, perfeito, com esse local, e também, o toque de serviço, a prefeitura, tem alguma proposta, para reduzir o toque, dos empresários, das pessoas, que falam, em torno de dia, e o prefeito, tem alguma, carta na mão, da passagem, bom dia, essa pergunta, já até foi colocada, anteriormente, mas vamos lá, a administração, está estudando, o pleito, da associação comercial, com referência, aos impostos, com referência, aos atrasos, em especial, a dilação, de prazo, nesse momento, nós recebemos, essa pauta, esta semana, volta a dizer, vai ser analisada, vai ser justificada, e inclusive, precisamos, de aprovação, de lei da Câmara, para isso, mas isso, os nossos comerciantes, podem ter certeza, tem a minha palavra, de que nós estaremos, parceiros nisso, o que é importante, agora, não é ficarmos, aqui, nesse debate, com a CIP, sobre, o que será feito, e o que não, o que nós estamos, fazendo agora, quero assegurar, a todos, os nossos comerciantes, é dar a condição, para que nós, possamos abrir, os comércios, e termos, de novo, uma condição, mínima, de operação, na nossa cidade. Prefeito, o senhor, disse que, dos 18 leitos, de UTI geral, da Santa Casa, 8 serão liberados, para os pacientes, COVID, mas, na verdade, o senhor, disse que, apenas 5, serão utilizados, e os outros 3 leitos. Bom, na verdade, nós estamos, procurando, o espaço físico, você tem razão, que a conta, não fecha, porque nós, vamos encerrar o 8, mas, dentro da UTI geral, quando você encerra, os 8, e até porque eles, estão em uma sala comum, então, você não pode, pôr pacientes, com COVID lá, então, aí, é só uma questão, de organização, de espaço físico, o novo espaço físico, que está sendo aberto, não comporta os 8, não é falta, dos equipamentos, é falta, do espaço físico, nós estamos, tentando, adequar, com a Santa Casa, para que nós possamos, ter uma adequação, de outra área, para abrir, mais 3 também. Prefeito, o município, tem condições, de comprar vacina, se for autorizado? Olha, nós, eu acho que, é uma, é uma pergunta, importante essa, não tem nem vacina, para ser vendida, hoje, eu vi, um prefeito, de uma cidade, do Rio Grande do Sul, dizer, olha, eu vou comprar vacina, e o interlocutor perguntou, mas de quem? Ele falou, de quem quiser vender. Então, o Brasil quer comprar vacina, não consegue, os estados querem comprar vacina, não conseguem. Então, eu acho que, não é momento de utopia aqui, não é momento de, de falar besteira, não é falta do recurso, podem ter certeza, que, como gestor público municipal, nós, sabemos, e levantamos, e providenciaremos, se necessário, o recurso para isso. O problema é ter o produto, comprar o que não tem, né, isso é utopia, e eu acho que isso é politicagem pequena, de gestor público, que fica, atendo a isso, né, nós temos um momento, no país, muito mais importante, para ser discutido. Bom, prefeito, o senhor disse, que segunda-feira, pode ter algumas definições, que vai depender da evolução dos casos, a gente vê que, todos os dias, estamos tendo, tem 41, tem dia que tem 100 casos, 80, e, se segunda-feira, não estabilizar, não reduzir esse número de casos, positivos, também os deativos, o que pode acontecer, qual pode ser, o que o senhor pode, tomar de decisão, porque, fez a caneta do senhor, o senhor que assina, o decreto, poderia manter, os comércios fechados, poderia abrir, os comércios, mas com algumas recomendações, para tentar reduzir, isso aí, essa, essa onda que vem crescendo, e também o prejuízo, para os comerciantes? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, quando a gente, coloca, né, e você coloca muito bem, o peso da caneta, hoje, eu, eu acho que qualquer prefeito, Renatinho, sabe a responsabilidade, que tem num país, nesse momento, nós, prefeitos da região, do Triângulo Norte, estamos aqui, passando um momento, na pandemia único, o ano passado inteiro, nós não tivemos um momento, tão gravíssimo, como estando, estamos passando agora, o que eu quero dizer, é o seguinte, eu não fujo, a minha responsabilidade, estou levando ela, agora, com muito mais saúde, viu Portilho, com muito mais, tranquilidade, né, estou aqui, muito firme, para ajudar, a conduzir, a nossa cidade, o que tem nos levado, e vai nos levar, a nortear, essa questão, de melhorar, ou abrir, ou facilitar mais, é importante dizer, que é o número de leitos, que nós estamos, disponibilizando, com esses mais, cinco leitos, de UTI, isso melhora muito, nos dá uma, uma certa folga, vamos dizer assim, para ficarmos, com mais tranquilidade, na nossa cidade, esperamos, que se os números, pelo menos, não crescerem, nós possamos ter, uma reabertura gradual, né, do nosso comércio, e as coisas começarem, por quê? Porque, de um lado, nós estamos conseguindo, segurar essa curva, e de outro, nós estamos aqui, aumentando, a oferta, de, retaguarda, de UTIs, e de leitos, de clínica geral. Gente, muito obrigado a todos, uma boa tarde, obrigado a cada um presente.